Recentemente, o professor Luiz Fernando, do canal Espírita, entrevistou Eduardo Sabag, do canal Espiritismo Raiz. E dentre as várias coisas confusas comentadas acerca do Espiritismo Freestyle, que ambos divulgam em seus respectivos canais, há um momento em que eles comentam a respeito das críticas de que são alvo. O professor Luiz faz um questionamento que vale a pena citar, porque nos interessa a todos nós, espíritas kardecistas. Eu poderia mostrar esse trecho aqui, mas, infelizmente, o professor Luiz não lida muito bem com as críticas e não nos autoriza a fazer react dos vídeos dele. A pergunta que ele faz é a seguinte. Fecha aspas para a pergunta seguida desse comentário. Para começo de conversa, Kardec nunca se referiu à sua obra como codificação, assim como ele nunca se referiu a ela como pentateuco. O uso dessas expressões já revela uma pouca familiaridade com o pensamento kardeciano. Nós sabemos como Kardec se esforçava para fazer um uso adequado das palavras, dado o rigor com que tratava o conhecimento que estava desenvolvendo. Por isso, comecei o meu comentário explicando esse termo codificação. Exatamente para ilustrar que, em matéria de espiritismo, os kardecistas têm Kardec por referência metodológica. Afinal de contas, o que ele fez nos serve de base. Mas não é só isso. Não é só o que ele fez, mas o como ele fez. O como fazer espiritismo é igualmente importante. Não só porque foi assim que ele pariu a doutrina, mas também porque, atualmente ainda, é a melhor opção que temos para fazê-la se desenvolver. Portanto, não existe essa de kardecista ser contra coisas novas, como se tivesse a postura de um fanático religioso. Isso não tem nada a ver. Ser reacionário em relação ao espiritismo seria tão contraditório quanto aceitar qualquer coisa cegamente. Que a doutrina deve avançar, isso todo mundo sabe. E como eu gostaria que ela avançasse, como eu gostaria que ela saísse dessa estagnação institucional. Mas o avanço da doutrina não vai se dar através de afirmações falsas, nem por meio de opiniões sem lógica, de sofismas e falácias. Muito menos o desenvolvimento do espiritismo se dará em razão de fantasias religiosas. Ah não, Rafael, mas eu acredito nos palestrantes, eu acredito no que eles dizem, eu também acredito nos médiums. Pode acreditar no que quiser, cada um com as suas crenças. O problema do kardecismo é outro, não é de crença, é de método. Voltemos ao que foi dito na pergunta. Atenção para o que coloca o professor Luiz. Ele disse, há um grupo de espíritas que só considera espiritismo o que está na codificação. Atenção porque, na verdade, na prática, existem vários espiritismos. E já era assim desde a época de Kardec e ainda mais hoje em dia no Brasil. O que é preciso deixar claro é o seguinte, não existe kardecismo fora de Kardec. Não existe kardecismo sem Kardec. Muito menos existe kardecismo naquilo que vai contra Kardec. E em matéria de espiritismo, ninguém é obrigado a ser kardecista. Ninguém é obrigado a fazer espiritismo como Kardec fez e ensinou a fazer. E isso ele mesmo deixa claro, abre aspas. Esta é, pelo menos, a nossa opinião pessoal que submetemos à apreciação daqueles que, desinteressados pela questão, podem julgar com imparcialidade, pondo de lado qualquer consideração individual. Como todo o mundo, temos o direito de dizer a nossa maneira de pensar sobre a ciência que é o objeto de nossos estudos e de tratá-la à nossa maneira, não pretendendo impor nossas ideias a quem quer que seja, nem apresentá-las como leis. Os que compartilham da nossa maneira de ver o fazem porque creem como nós. Nela está a verdade. Vejamos o que foi dito. A nossa maneira de pensar sobre a ciência, que é objeto dos nossos estudos, de tratá-la da nossa maneira. Esse trecho é daquele artigo, devemos publicar tudo o que dizem os espíritos? E nós já vimos aqui o quanto ele recomenda que sejamos rigorosos na análise das comunicações, sobretudo se queremos publicá-las. Ah, Rafael, mas eu quero publicar o que os espíritos dizem. Eu quero publicar sem examinar nada e sem corrigir nada. Sabe por quê? Porque eu confio muito no que os espíritos dizem. Beleza, amigo. Faz o que você quiser. Só não chame de kardecismo, porque, na verdade, você está fazendo algo contrário ao que Kardec recomenda. Ah, Rafael, mas fulano faz assim e eu sigo fulano. Para mim, ele é exemplo. Quanto a isso, não tem problema. Você não é obrigado a ser kardecista. Kardec nunca se impôs a quem quer que seja. Põe em prática o que ele recomenda a quem quer. É por isso que os kardecistas são aqueles que seguem o exemplo de Kardec. Se você não segue esse exemplo e quer seguir o exemplo de outras pessoas, você quer seguir o modelo de trabalho feito por outras pessoas, não tem problema algum nisso. Os kardecistas são os que seguem o exemplo de Kardec. Aliás, por falar na liberdade para seguir o exemplo que quiser, uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, em relação ao fundamentalista religioso. Uma característica do fundamentalista é exatamente impor a sua ideia. É querer obrigar o outro a seguir o seu jeito e a sua maneira de pensar e de fazer as coisas. Pois Kardec nunca agiu dessa forma e nem eu vejo os kardecistas fazerem isso. Uma coisa é esclarecer, tipo falar, Kardec ensina sim. Outra coisa é chegar nas pessoas e falar, você tem que fazer do jeito que Kardec disse. Claro que não, cada um faz o que quiser. Agora, é claro que quando alguém fala da obra de Kardec de forma errada, eventualmente nós nos vemos na obrigação de fazer a correção necessária. Sobre isso, olha só o que Kardec diz. Não pretendendo impor nossas ideias a quem quer que seja, nem apresentá-las como leis, os que partilham da nossa maneira de ver o fazem porque creem como nós estar com a verdade. Atenção para o que Kardec chama de a nossa maneira. Percebem a diferença? Existe a maneira de Kardec de fazer as coisas. Maneira que ele recomenda, que ele ensina e que ele dá o exemplo. Segue quem quer. O que nós estamos sempre colocando aqui nos vídeos do canal é que no Brasil, essa maneira de fazer espiritismo não foi seguida. O Espiritismo foi transformado numa religião e o ensino dos Espíritos é dado de forma religiosa. Ah, Rafael, mas o Espiritismo é religião no sentido filosófico da palavra, religare, etc. Beleza, a gente pode até discutir o sentido filosófico da palavra religião. Mas uma coisa é certa. O Kardecismo não é religioso. Ou seja, a forma de desenvolver a doutrina, a maneira de fazer Espiritismo que Kardec nos ensina, passa longe de ser uma maneira religiosa, que foi exatamente o caminho que o Espiritismo seguiu no Brasil. O jeito religioso de fazer Espiritismo que não era o jeito de Kardec. Só que o que aconteceu no Brasil, na verdade, não é novo. Já na época de Kardec, havia aqueles que queriam fazer Espiritismo de outra maneira e ainda se incomodavam com o Kardecismo, que é o que Kardec vai expor no artigo Espiritismo Independente. Espiritismo Independente? Independente de quê? Queriam o Espiritismo Independente de Kardec porque consideravam Kardec autoritário, sendo que ele nunca impôs o seu trabalho ou o seu jeito de trabalhar a ninguém. Olha só o que ele vai dizer nesse artigo, o artigo Espiritismo Independente. Abre aspas. Somos muito absoluto em nossas ideias? Somos um cabeça dura com quem nada se pode fazer? Ah, meu Deus, cada um tem os seus pequenos defeitos. Nós temos o de não pensar hora branco, hora preto. Temos uma linha traçada e dela não nos desviamos para agradar a ninguém. É provável que sejamos assim até o fim. Pois essa linha traçada que ele menciona é o que caracteriza o Kardecismo. Linha essa que está muito bem explicada e muito bem definida. Se orienta por ela quem quer, ninguém é obrigado. Só não pode o Espírito Emanuel, num livro, recomendar que se estude Kardec e, em outro livro, dar uma orientação contrária ao que Kardec disse. Emanuel e André Luiz têm os seus seguidores. Nenhum problema nisso. Fé é fé e quanto a isso ninguém discute. Só que a fé, sem o controle das comunicações, não faz parte do kardecismo. Tu quer chamar quem segue essa linha de ortodoxo, de fundamentalista? Pode chamar, mas não faz sentido. Sabe por quê? Porque na hora que aparecer um método mais seguro e mais adequado de fazer avançar o conhecimento espírita, os kardecistas irão abraçá-lo e seguir adiante. Mas atenção, eu falei método mais seguro e mais adequado. Ninguém vai soltar a mão de Kardec por causa de fantasia de um ou de outro médium. Muito menos ninguém vai enfiar uma faca nas costas de Kardec por causa dessa ou daquela opinião extravagante de espírita exaltado. Basta a gente entrar na internet para ver como o espiritismo freestyle segue várias vertentes. Por exemplo, os discursos do professor Luiz e do Eduardo Sabag seguem uma linha religiosa que não é a mesma linha religiosa da FEB. Não é por acaso que eles nunca participam de nada da federação. Diga-se de passagem, deve ser chato ter tanto seguidor na internet, ser tão famoso nas redes sociais e ainda assim não ser reconhecido nos círculos oficiais do espiritismo. Na prática, o que a gente vê é o espiritismo seguir o caminho das religiões, como se tivesse várias igrejas com vários pastores, todos concorrendo no mercado da fé. Fico me perguntando se Kardec tinha noção de que a sua linha de trabalho se tornaria a minoritária durante o período religioso que ele havia previsto. Será que um dia ele imaginou que aqueles que seguem o seu trabalho, a sua forma de trabalhar, estes seriam chamados de fundamentalistas? Se Kardec já foi acusado de ser autoritário de querer mandar na doutrina, faz sentido imaginar que os que estão preocupados com o seu legado também sejam rotulados com algo parecido. Se você faz parte dessa minoria que segue a linha traçada por Kardec, dá uma olhada nas referências de texto que estão aqui na descrição. Aproveita aí para curtir o vídeo, para compartilhá-lo com outras pessoas. Era isso que eu tinha para dizer. Até uma próxima. Valeu!